A missão hoje aqui é surpreender a Mônica, o Maurício e o Luca com um piso mais aconchegante e uma sala com mais vida. E para a Tarket, missão dada é missão cumprida. Eu sou Ricardo Abreu e esse é o segundo episódio da websérie Missão Decor Tarket. A Mônica e o Maurício estão insatisfeitos com as salas de estar e jantar. Eles compraram esse apartamento recentemente, mas tem duas coisas aqui que eles não estão felizes. A primeira é que o piso é uma cerâmica branca e fria e eles têm um Luca de 3 anos que adora esparramar os brinquedos pelo chão da sala. A segunda é que eles querem uma sala com uma decoração um pouco mais aconchegante. Então me conta, a sala é o lugar que a gente costuma ficar mais tempo em casa, né? É onde a gente recebe os amigos, fica assistindo TV, jogando videogame. E vocês têm um Luca de 3 anos que costuma esparramar os brinquedos aqui pela sala, não é? Exatamente. A gente sempre gostou dessa sala porque ela é muito ampla. É uma delícia rolar no chão com o Luca aqui. Eles esparramos os dinossauros dele e a gente fica brincando horas. E também receber nossos amigos, nossa família, é muito gostoso. Sim, a gente recebe as pessoas, os amigos, mas a gente tem a sensação de que a sala é muito vazia. Então a gente até nos aventuramos de fazer na parede da televisão os tijolinhos brancos e tal, mas aí a gente parou, deu muito certo. Olha, eu quero que hoje essa sala, ela parece um hospital de tão branca que ela está. Então eu precisava que ela ganhasse um pouco mais de vida. Além disso, ter uma harmonia, ter uma decoração, ter uma decoração para não ser cara mesmo. Então deixa comigo e agora é com a gente. A CIDADE NO BRASIL Ficou o grande dia e eu estou com o projeto de vocês aqui na mão, muito curioso para ver a reação de vocês. Estão preparados? Olha, eu estou bem ansiosa, eu nem dormi essa noite. Então vamos lá? Vamos. Nossa, que legal! Ficou lindo, ficou muito top, ficou muito bom. O sofá aqui também. Tem mais duas imagens para trás. Esse teto é muito diferente, nossa, eu adorei. Eu confesso que eu acho que eu estava mais nervoso do que eles, porque de novo eu não segui as recomendações, principalmente da Mônica. A Mônica tinha me falado que a única coisa que ela não queria era um revestimento escuro e foi justamente o que eu escolhi. Mas eu fiquei muito feliz que eles gostaram, que eles viram que dava para perder o medo. Tinha, e vocês têm um sofá bastante grande que dividia a sala em duas. Sim. A ideia foi que a gente criasse um elemento de ponto de fuga que causasse essa perspectiva jogando o olhar lá para o fundo. E a gente consegue fazer isso com a cor e com o revestimento. E aqui a gente usou o revestimento vinílico no piso, na parede e no teto, que nem todo mundo sabe que o material pode fazer isso. O meu coração estava a 200 por hora. Eu acho que deu até uma tremidinha na voz, eu não sei se eu consegui expressar. O meu alívio de ver um projeto que se encaixa no meu estilo, no meu dia a dia, que não era algo que eu estava esperando. É um projeto que sai da minha zona de conforto, mas de um jeito que eu consigo aceitar e falar isso aqui vai ficar na minha casa, vai ficar assim, incrível. Vamos começar logo, né? É, vamos começar logo, né? É isso mesmo. Vamos começar logo, né? Vamos começar logo, né? Olha como ficou lisinho o contrapiso da sala com a tarcomassa autonivelante. Contamos com a instaladora especializada, a Roca Aplicadora de Pisos, e essa etapa é muito importante antes da aplicação do vinílico. Mas nessa obra não iremos instalar apenas o vinílico no piso não, teremos nas paredes e no teto. E para ficar perfeito, instalamos os painéis de gesso da RC Pisos que irão receber os vinílicos. Indicamos que antes de iniciar a instalação aplique uma seladora. Outro ponto é que se as emendas não ficarem lisinhas, será preciso aplicar massa em toda a parede e lixar. Bora conferir? Outro ponto é que se as emendas não ficarem lisinhas. E aí E aí E aí E aí E aí Vinílico da Tarket instalado no piso, na parede e no teto. E para essa sala que é bem ampla, escolhemos a cor tabaco da linha Ambienta Series. Esse tom mais escuro vai dar um contraste no ambiente e deixar a sala ainda mais aconchegante. E como a sala é bem comprida, essa é uma solução bem interessante para dividir o ambiente. E aí Legenda Adriana Zanotto Para iluminar toda a sala, escolhemos pendente, luminária de piso e spots da house. E o interessante é que os fios brancos dão ainda mais personalidade ao ambiente. Nessa parede, nós retiramos os tijolinhos que a Mônica começou a instalar e assumimos a cor branca. Na estante da TV, finalizamos com os objetos da Etna. E para aquecer ainda mais o ambiente, optamos por um tapete semelhante ao sisal, de aspecto natural e rústico, da Casa Fortaleza. E para deixar o sofá ainda mais convidativo, as almofadas são com tecidos da Promex Decor. As plantas são essenciais, elas dão vida ao ambiente. Para valorizar a composição, os quadros são da Urban Artes. E o toque especial fica por conta dos spots de luz que dão destaque para um dos quadros. Aqui no meio da sala, escolhemos um tom palha, uma transição entre o claro e o escuro. Essa cor aqui é a doce de leite da Souvenir e você encontra na Obra Fácil. E para fechar, escolhemos essas persianas da Amorim, instaladas pela Ogden Persianas. Bom, tudo finalizado. Agora a gente vai revelar a sala pronta para a Mônica, para o Maurício e para o pequeno Luca. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Mônica, Maurício e Luca, podem vir! Mônica, Maurício e Luca, podem vir! Mônica, Maurício e Luca, podem vir! Pergunta, o que vocês acharam? Foi surpreendente como mudou essa sala. E você, Maurício? Eu achava que eu tinha um hospital, agora eu tenho uma casa. Eu achei que ficou 10 a sala, surpreendeu super positivamente aqui. Tudo, tudo gostei. Ficou mais aconchegante, até pelas cores que a gente escolheu. E como a sala de vocês é muito comprida, esse degradê que a gente fez dando esse destaque para a sala de jantar, acho que acabou valorizando bem. Você já tinha uma mesa muito bonita e acho que agora ela ficou super valorizada no contraste com o revestimento escuro. Porque esse vinil, nem todo mundo sabe que pode aplicar na parede e no teto. E aqui a gente deixou a sala mais aconchegante também. Eu adorei o projeto aqui, adorei mesmo. Que bom, que bom. Parabéns, parabéns para o projeto. Ficamos felizes assim. E muito. Nós estamos muito felizes também. Que bom, que bom. Além do que eu imaginava. Missão cumprida então, Maurício? Missão cumprida com certeza, nota 10. Missão cumprida, Mônica? Olha, está assim além do cumprida. Está assim todos os meus desejos. Alcançar. Que bom. Sala prontinha. Eu tenho certeza que a Mônica e o Maurício vão aproveitar bastante esse ambiente. E para ver mais obras inspiradoras como essa, fique de olho nas redes sociais da Tarket. Agora a gente está comendo uma pizza aqui com a irmã da Mô. Fala Carol, Mô. Dá um tchau aí, gente. Tudo bem aí? Tchau, Joutinho. Tchau, tchau, filhão. Fala tchau. Aê, muito bem. Olha, ficou super bonito aqui, ó. Olha o nicho, adoramos esse nicho aqui. Ficou super, super 10 aqui. Obrigado mais uma vez para o projeto. Adoramos. E um abraço a todos, hein? Valeu. E um abraço a todos, hein? 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 Legenda por Sônia Ruberti